Vou mandar um beijo pra ela que me fortalece a Vera Sempre na vila velha me empresta a base dela Sempre no terrão me empresta a base dela Beijo tia velha, beijo tia Vera Sempre fortalece a base pra eu comer xerêca Beijo tia Vera, beijo tia Vera Sempre fortalece a base pra eu comer xereca Beijo tia Vera, beijo tia Vera Sempre fortalece a base pra eu comer xereca É foder com o JS, mas eu tô aqui também É foder com o JS, mas eu tô aqui também Ai 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 em, ai 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 em Se tu quer foder com ele, tem que dar pra mim também Ai 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 em, ai 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 em Se tu quer foder com ele, tem que dar pra mim também Se tu quer foder com ele, tem que dar pra mim também Ai 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 em, ai ai em, ai ai em, ai ai em, ai em Um azul, tem como jogar, pega aí por favor Brigadão tia Vera Vou mandar um beijo pra ela que me fortalece a Vera Sempre na vila velha me empresta a base dela Sempre no terrão me empresta a base dela Beijo tia Vera, beijo tia Vera Sempre fortalece a base pra eu comer xereca Beijo tia Vera, beijo tia Vera Beijo tia Vera, beijo tia Vera É foder com o JS, mas eu tô aqui também É foder com o JS, mas eu tô aqui também Ai 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 em, ai 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 em Se tu quer foder com ele, tem que dar pra mim também Ai 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 em, ai 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 em Se tu quer foder com ele, tem que dar pra mim também Se tu quer foder com ele, tem que dar pra mim também Tchau, tchau